Na fazenda, naquele tempo que o Lula era presidente, fez um desmatamento maior no São Francisco de Lula. Ele mexe com aquilo ainda. Na época, o Lula era o presidente. O Lula não era o presidente. Naquele tempo que veio lá, só podia desmatar 20%. Foi revoltor muito fazendeiro. O Lula, o filho do presidente, pôde desmatar. Só tinha 50 teatros trabalhando lá dentro do Pará. Fazendo parte pra ele. Aquela fazenda... Fala que é do Lulinha. A gente não sabe, né? Fala que é do Lulinha. Fala que é do Daniel Danto. Foi ro Gravão. Febre dos REs. Fala que tira. Ficada de asas. Fala, pega a Vez. Óistically, a Vez. Fala, chega a Londrina. Vezendo com Polizeiro. Tchau, tchau.